Cante de Escapamento Original 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 Vou entrar, foda-se. Oi? Ah, mas a moto que é ruim. Não, e lá é apertado com uma p***, né? Tá doido, rapaz! Tá doido, rapaz! Tá doido, rapaz! O cara me vem! Que nem um louco! Não liga não, Def. Continua com esse caveirão. B-I-L-D-A-D-O. Ei, caveirão. Tu não quer falar que minha... ...meu crânio é grande não, né? Não foi isso que eu entendi não, né? Não foi isso que eu entendi. Tá doido, rapaz! Tá doido, p***? Você é doido, rapaz! Tá doido, rapaz! Tá doido, rapaz! Não, não, não! Vamo embora! A moto aparece do nada, a mané é f***! Tá doido, rapaz! Acerta! Quase! 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 A gente não viu isso aí não! Eita, caralho! Quase, rapaziada! Meteu louco! Você viu um ônibus! Você tá maluco, João! Salve, pessoal! Eu parei o vídeo aqui rapidinho pra deixar uma dica muito legal dos nossos patrocinadores para vocês! É o jogo 8-Ball Pool! É um jogo pra celular onde você joga sinuca contra jogadores reais, ao vivo! E eles me dizem muito... Mas aí... Patrocinadinho! Patrocinado! Patrocinado! Olá, dona company! Procedando pra rua, prodando pra rua! Caralho! Essa foi top, hein! Essa foi top! Foi! Nic surroundings a por 25 dias de flango ontem.. Eita porra, matou. Caralho, mané. O caminhoneiro é foda, mano. Caralho, 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 caralho. Eita, caralho. Meu Deus, um pássaro, mano. Que filha da mãe. Xerac Motors. Foi quebrando, quebrando com os anos. Aí ficou desse jeito aí. Só não quebrar. Oi, 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 oi. Tá, porra, velho. Segura que o pai é piloto, porra. Eita, caralho. Eu quero ver acidente. Foda-se. Oi, rapaziada. Quase, hein. Foi quase. Quase. Foi quase. Dá um joinha pra falar que eu tô bem. Sem discussão. Paz no tranto, família. Vamos seguir nosso caminho até chegar em casa. Paralho, mano. Oxe. Moça, como é que você vai lançar um negócio desse, um pranto desse, moça? Não, aí tá tudo interrompido. Não, mas aqui não é canto, não, moça. Não, mas aí é canto, mas aí tudo parado o trânsito. É um pouco parado o trânsito andando. É, mas aí tá parado. Não sei, mas faço mais não, pelo amor de Deus. Não, ela quer discutir falando que errou. Ih, caralho. Meu Deus, meu Deus. Linha de pipa. Porra, mano. Tem um fio aqui, velho. Que susto, velho. Ué, mas não é pra você tá aí, pô. É pra você tá aí? Deixa eu ver aqui se é pra você tá aí. É, não é pra você tá aí, pô. É pra você andar, sabe onde? Bom dia, bom dia, eu vou falar bom dia, eu vou ver se é pra você andar. Pra você andar na rua, não é pra você andar aí. Não é? Não é? Porra, mano. Tem um fio aqui, velho. Que susto, velho. Raca, mano. Porra, olha lá. Bota o velho também que é um fio. No meio do trânsito, no meio da faixa, vai pra lá, pô, pro canto. Pelo amor de Deus, velho. Eita. Eita. Que susto, velho, tuzão. Você pode morrer, mano. Rapaz. Ih, caralho, sozinho. Que susto, velho. Só fã barro adianta só, chora não. Chora não que só fã barro adianta só. Vai ser, aí é mais perigoso. Bora pra ali. Eu falei. Se pega. Não. Que miserã. Tu não tem retrovisor, não? Desculpa aí, não. Você vai parar. Porque se acontecer alguma coisa com a moto, você vai parar. E tá gravada aqui, ó. Não, mas não tem essa, não tem essa. Você tem retrovisor pra quê? Pronto, chame, que eu tenho gravado aqui. Não tem essa, não. Para e o corre se aciona aí. Mas de qualquer jeito, você deu certo, você tá dando sinalização que vai entrar. Você não tem que dar certo entrar. Você tá errado. Você sabe que moto não tem freio como carro. Você encosta aqui, a gente liga pra polícia e resolve da melhor forma. Não, ele que deixou o manto cair. Ele foi pangaré. Ele foi pangaré, deixa eu ver de novo. Deixa eu ver de novo. Ele vem a milhão. Miseras. Tu não tem retrovisor, não? E tá você que? Você não tem... Sete. Que poder. Derrubou esse filho da... Arma aqui. Nem te derrubou. Para de chorar, mané. Todas. Os motokas são muito carentes, chat. Os motokas são carentes demais, mané. E aí E aí